Dia 28 de outubro é o dia do servidor público. Tenho tido o privilégio de ser ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento Regional e quero, nessa oportunidade, me dirigir a todos os servidores públicos que fazem o nosso ministério aqui em Brasília e em todo o território nacional. Nós somos um ministério que tem, sobre o seu manto, sobre a sua atuação, áreas as mais distintas, desde a Sudene, a Sudã e a Sudeco, que são superintendências de desenvolvimento regional nas regiões mais deprimidas do ponto de vista econômico e social no nosso país. Até a CBTU e o Trens Urb, que tratam de imobilidade urbana. A Colevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, especificamente promove o desenvolvimento de regiões deprimidas e regiões que precisam de uma atenção diferenciada ao longo do perímetro dessas bacias hidrográficas. E é o DENOX, que é o nosso Departamento Nacional de Combate às Secas e que faz um extraordinário trabalho no semiárido nordestino e também no norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Vejam o tamanho e a capilaridade do nosso ministério. Vejam a nossa responsabilidade e as mudanças que estão ocorrendo. Desde o novo marco do saneamento, que permitiu que aumentássemos por dez vezes o volume de investimentos que são hoje aportados no tratamento de água e esgoto no nosso país. E que até 2033 vão nos permitir a universalização desses serviços, tirando de um quadro absolutamente catastrófico, mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Servidores e servidoras do Ministério do Desenvolvimento Regional, é com muita alegria que eu venho dar os parabéns a todos pelo seu dia. Soma-se a minha alegria poder dizer que hoje a administração do MDR é feita por servidores formados nesta casa e que com o decreto da nova estrutura recém-publicada, nós passamos de 99 para 427 funções comissionadas privativas de servidor efetivo. Somos todos responsáveis, direta ou indiretamente, pela gestão de recursos públicos. E é no sentido de auxiliar a todos no exercício dessa importante e difícil tarefa que eu quero destacar hoje, entre as nossas ações, a instituição do programa de integridade, a adesão de forma pioneira ao programa de gestão do governo federal e a economia de 10 milhões de reais anuais com locação de imóveis, que vai permitir a ampliação das nossas ações de capacitação. Ainda no sentido de adaptar o Ministério a uma nova realidade, é que estamos implementando espaços de co-working, tanto no edifício Celso Furtado, quanto no Bloco E da Esplanada dos Ministérios. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo trabalho e parabéns pelo seu dia. Em junho desse ano, com as mudanças feitas no programa habitacional, agora Casa Verde e Amarela, nós comemoramos a marca de um milhão de moradias entregues, tanto no Faixa 1, recursos subsidiados, como nas demais faixas habitacionais, fruto dos programas do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço, política pública implementada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e engendrada e executada pelos servidores do nosso Ministério. Nós temos aqui no Ministério uma ação voltada para a infraestrutura hídrica, que permite que, ao longo dos próximos anos, mais de 12 milhões de nordestinos tenham acesso à água tratada nas suas residências. Nós fazemos uma ação na área de mobilidade urbana que está permitindo a melhoria da qualidade de vida das cidades e dos seus moradores. Nós temos a responsabilidade pela defesa civil, que permite que nós possamos socorrer, remediar e recuperar a estrutura física e a vida e a integridade dos brasileiros espalhados por todo o território nacional. Nós temos uma ação que considero única, ajudar o Brasil a combater as desigualdades regionais. E essa é uma missão nobre, que é compartilhada por cada servidor do Ministério do Desenvolvimento Regional. A nossa ação é fruto do trabalho coletivo, do esforço de cada um. E eu quero saudar aos brasileiros que fazem parte desse Ministério e que têm dado uma demonstração permanente do seu patriotismo, do seu empenho, da sua dedicação e do seu esforço para fazermos do nosso país um país mais justo, mais igual e mais solidário. Parabéns aos servidores públicos do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto